André, já o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele previu novamente essa semana que haverá recessão no exterior, uma previsão não só dele, mas de muitos analistas em relação à Europa e Estados Unidos também, como aumento da inflação, guerra entre os países. No entanto, pediu que os brasileiros não se assustassem, porque aqui no país a opinião dele está entrando num ciclo de crescimento. Você acredita que realmente esse ciclo de crescimento está vigente? A gente viu aí dados bons no desemprego, vieram melhor do que esperados, o PIB também veio bem. Você acredita que agora é uma recuperação econômica aqui no Brasil, estamos melhores do que os outros países do mundo? Olha, eu não acredito muito numa recuperação do Brasil na contramão do mundo. Você está se recuperando e o mundo está entrando em recessão. A recessão afeta o nosso país. E a gente também está com uma taxa de juros elevada e ela vai subir mais, pelo menos pelo antecipado, pelo COPOM, na sua última reunião, na ata do COPOM. Então, se a taxa de juros vai continuar subindo, é bem provável que o efeito colateral dela seja um crescimento um pouco mais difícil. Então, alguma coisa não vai sair como a gente está prevendo no ano que vem. Pode ser que a gente cresça menos do que a gente imagina, até pelos bons números que têm aparecido em algumas estatísticas. Mas esse impacto tarda, mas não falha. Alguma coisa a gente vai ter que pagar para conter mais rapidamente essa inflação. Então, tem que ver até que como é que vai ser a atuação da política monetária frente a tudo o que está acontecendo em torno de tarifas públicas. Se essas reduções de ICMS, enfim, já vão segurar mesmo. Como é que vai ser o impacto disso nas contas públicas. Como a dívida pública vai se comportar no ano que vem. Qual vai ser a proposta do novo governo. Então, tem uma série de coisas a serem definidas que turvam um pouco o cenário à frente. Parece que vai tudo bem, mas eu estou na dúvida. Não estou assim tão otimista quanto o Paulo Guedes. Obrigado. 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 Obrigado.